O culto de celebração pelos 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil, na noite de sábado, reuniu membros da igreja e convidados no Centenário Centro de Convenções em Belém e mais um dia de programação de aniversário que vai até amanhã. O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhado da vice-governadora Rana Garçã, prestigiou o evento e destacou o pioneirismo da igreja no país. A Assembleia de Deus certamente representa uma instituição que causa orgulho ao povo paraense e, particularmente, temos que valorizar esta igreja pentecostal extraordinária, nascida em Belém do Pará, que cumpre o papel de cuidar espiritualmente, cuidar da sociedade, cuidar das pessoas que mais precisam, proteger cidadãos e cidadãs do nosso Estado. E, a partir de Belém, a partir do Estado do Pará, levar a palavra de Deus pelo território brasileiro e por todos os continentes do planeta. Portanto, parabéns aos 112 anos da Assembleia de Deus. Com o tema 112 anos avançando pela fé, a festa de aniversário da Assembleia de Deus entra mais uma vez no calendário de grandes eventos da capital paraense. A programação costuma atrair uma multidão de membros da Igreja Belém. Um dos eventos com maior participação do público é a tradicional reconstituição teatral que lembra a chegada, em 1910, dos missionários pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wigren, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, que ocorreu no último sábado. A programação de aniversário encerra nesta terça, no Centenário Centro de Convenções, a partir das 19h.